Urgente! Acaba de ser confirmada agora esta notícia devastadora, esta notícia de perda bastante significativa, que infelizmente acabou sendo anunciada, que infelizmente acabou sendo confirmada nestas últimas horas. Esta informação, esta notícia da perda deste querido ator, deixou o pessoal, todos os seus familiares, amigos, entristecidos e também abalados. Também, pessoal, chega agora uma informação aonde envolve o nosso querido Luciano Huck. Chega agora esta notícia, esta informação acabou sendo anunciada, acabou sendo confirmada, e eu já vou trazer todos os detalhes dessa notícia urgente envolvendo o famoso. Além disso, uma notícia que envolve o nosso querido César Trale. Esta informação acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada nestas últimas horas, e eu já vou trazer também todos os detalhes desta informação. Só que antes, pessoal, antes de eu trazer todas estas notícias, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para que você não venha perder nada, não venha perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia acaba de ser anunciada envolvendo o nosso querido Luciano Huck. Esta informação vem ganhando destaque, pessoal, nestas últimas horas. E já foi publicado, pessoal, por canais de YouTube e também por sites de informação que acabaram trazendo essa notícia envolvendo o famoso apresentador. Isso porque, segundo apurou o site de notícias Revista Caras, chegou uma informação, pessoal, envolvendo a sensitiva Bianca Godoy, que acabou pegando, de certa maneira, os fãs do famoso apresentador Luciano Huck, os fãs de surpresa devido a uma previsão bastante trágica na qual ela acabou fazendo sobre o comandante do Domingão. Através, pessoal, das suas redes sociais, ela acabou fazendo um alerta bastante forte na qual foi publicada em seu perfil nas redes sociais, na qual ela afirmou para que ele tome bastante cuidado com a sua saúde. É isso mesmo. Ela acabou relatando, pessoal, que ele tem que tomar muito cuidado porque momentos bastante complicados e difíceis podem vir. Ela disse o seguinte, a espiritualidade me mostrou ele acamado dentro de um hospital e a Angélica chorando muito, como se fosse algo surpresa, surpreendendo negativamente a saúde do apresentador Luciano Huck, como, por exemplo, uma cirurgia. Acabou contando ela, pessoal, sobre esta situação. Ela também acabou garantindo, pessoal, que não vê nenhum tipo de mudança em relação à carreira do famoso apresentador que está à frente do Domingão. Ela acabou afirmando que Luciano Huck será mantido neste ano de 2024 na Rede Globo de televisão. Então, ele não será desligado da Rede Globo. Ele não vai estar procurando novos caminhos para apresentar o seu programa. Então, Luciano Huck, pelo menos nesta parte, em relação ao seu serviço, ao seu trabalho, não se tem nada em relação a isso. Não se tem absolutamente nenhuma previsão na qual Luciano Huck perderia emprego ou sairia da Rede Globo. Vale ressaltar, vale destacar também, pessoal, que este problema de saúde envolvendo o Luciano Huck fez com que os fãs ficassem bastante aflitos com toda esta situação. Mas, e você? O que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião em relação a esta situação envolvendo o Luciano Huck? Deixe aqui abaixo nos comentários a sua opinião. E agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Chega agora uma notícia, chega agora uma informação que acaba de ser anunciada, que acaba de ser confirmada nestas últimas horas, aonde o pessoal envolve o nosso querido César Trale. Esta notícia, essa informação acabou de ser anunciada, acabou de ser confirmada nestas últimas horas. Isso porque, segundo apurou o site de notícias em off, o famoso comunicador e apresentador, que tem atualmente 53 anos de idade, acabou vendo, pessoal, a sua imagem sendo exposta e sendo usada por um vídeo falso. É isso mesmo, pessoal. E ele acabou, pessoal, tendo sua imagem violada, vamos dizer assim, para que ele pudesse promover jogos de azar. Através das redes sociais, vários vídeos estão sendo gerados por inteligência artificial, na qual várias celebridades acabam aparecendo, pessoal, divulgando um certo jogo, né? E desta vez, pessoal, os golpistas acabaram utilizando a imagem do famoso apresentador do jornal Hoje, da TV Globo, para que pudesse aplicar golpes em idosos. É isso mesmo, o jogo, pessoal, que ficou conhecido no Brasil como Subway Play, acaba utilizando os mesmos gatilhos do jogo do tigrinho, que ficou bastante conhecido, né? E prometendo vários lucros aos usuários por simplesmente jogar. Bom, pessoal, isso não existe, né? E por conta disso, para fazer a propaganda deste jogo, deste suposto jogo, vários golpistas estão utilizando as imagens de Cesar Trale, como se ele estivesse, pessoal, falando e anunciando este jogo, como se ele realmente estivesse, durante o jornal Hoje, da Rede Globo, anunciando este jogo, né? Então, por conta dessa situação, por conta disso, muitos fãs já foram até as redes sociais de Cesar Trale, alertar o famoso, para que ele tome medidas contra essas pessoas, que tentam, de todas as maneiras, enganar essas outras pessoas, para que possam angariar lucros em relação a este jogo. Mas e você, pessoal? Você se deparou com alguma propaganda, algo estranho em relação a Cesar Trale? Deixa aqui abaixo, nos comentários, a sua opinião. E agora, pessoal, já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Chega agora uma informação, chega agora uma notícia às pressas, que acaba de ser anunciada, que acaba de ser confirmada nestas últimas horas, na onde envolve, pessoal, a morte de um querido ator. Este ator era bastante querido, ele tinha um talento verdadeiramente único. Vale destacar, pessoal, que segundo informações, que foram divulgadas pela própria esposa do ator, ele veio a óbito, ele veio a falecer. Então, a informação que chega é que ele nos deixou, ele faleceu após uma doença acabar atingindo a sua vida, e o seu corpo. E por conta dessa situação, ele não resistiu. Ele tinha 71 anos, e neste momento, pessoal, ele ficou bastante reconhecido pelo seriado Seyfield. Então, ele acabou nos deixando. O site TMZ foi quem trouxe a informação da morte do querido ator Peter Crombi. Eu deixo aqui, pessoal, todos os nossos sentimentos aos familiares, aos amigos, após essa devastadora e triste notícia de perda que foi confirmada.